Olha a cachoeira desse prazer aqui, ó Eita, porra Olha a cachoeira aqui, ó Tá vendo, Sandro? Tá cachoeira Tá transbordando aqui Vai transbordar aqui, ó A ponte vai transbordar Falta pouco Falta só um metro pra transbordar aí, ó Olha que lixo, rapaz, o cara joga Olha o outro lado Olha pra ir Fala até medo de ir lá, que tá rachado ali Passar pro outro lado O barranco tá perto de desabar aqui, ó Não vou nem chegar perto pra não desabar Tá vendo? Tá vendo? Transbordou, ó Tá vendo? Tá vendo? Tchau Tchau